Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 28 de Novo Mundo! E hoje vamos construir a nossa nova casa, tá? Aqui na série, eu vou começar a cair removendo essas madeiras aqui Vou cair assim, carro terreno, tá? Vou cair aqui uma... isso é uma pá Uma sacra porque eu passei um ovo, infelizmente Mas eu vou tutorial aqui com a caça moderna com Wesley, galera Que a gente vai descobrir aqui a caça que ele ensinou Só que eu vou dormir primeiro que tá ficando sem noite Uma coisa que eu queria explicar de vocês É isso Eu tô pensando com o que vocês comem que assistem Episódio de Novo Mundo Eu tô pensando que fez isso aí Às 9h da manhã Pra sair meio dia Ou umas 6h da noite Comentem aí o que acham, carro Porque eu acho melhor Porque 9h da manhã e se concursa comigo Eu vou começar a removendo com isso Primeiro que eu vou começar pela árvore E aí 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 Galera E aí A casa não vai ficar pronta neste vídeo que vocês se percam no clicar beleza sabe que aqui é o sarope que saropinho mãe agora sim um terreno bem limpo agora eu vou começar a construção tá aí pra isso eu vou cortar o fiso mas aí eu vou mostrar aos poucos como caindo mas aí eu vou mostrar aos poucos tá aí ou aí 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 a Bom galera, o que eu estou fazendo por aqui? Por que é que pega só mais madeira? E logo vai escurecer Galera, é o seguinte, se esse vídeo tiver pegar uns 10 likes Quarta-feira eu posto outro episódio de Novo Mundo, tá? Lembrando, se pegar 10 likes Eu posto outro episódio de Novo Mundo nessa quarta-feira, tá? Por que que pega areia lá em baixo? Não sei se eu tenho, mas vou olhar Não Não Por que que pecar no mar mesmo? E aqui cá Eu vou lá pecar areia, galera Mas acho que eu vou pecar tirar Provavelmente porque eu vou pegar mais lula também Mais lula aliás, para pegar a tinta preta Eu surava que tinha um encarmo por aqui Mais pereça Cimento preto, beleza Cimento preto, beleza Que que tem se quer em uma re... Como é que a gente vai parar aqui? Mas beleza Tem uns vírculos aqui Como eu falei galera Que se esse vídeo pegar 10 likes Quarta-feira tem outro episódio Que eu venho focar uma mega a mais Se pegar 15 Eu faço live sprint Novo Mundo Na quarta, cá Se esse vídeo pegar 15 likes, cá E aqui E aqui cá Bom, vou fazer essa né Segundo cancar Me ferrei aqui galera Vou ter que ir lá pegar o Mais corante preto Aliás, acho que nem vai precisar Vou pegar o poxar aí E vou ver se serve Porque eu vou ter que fazer O segundo bloco aqui de pilar Pra que que não se acon... Pra que que me acompanha um tempo Aqui no canal Na série de sobrevivência Eu sei essa caça lá, tá? E quem não sabe Eu resolvi fazer sobrevivência Coisca aqui no canal Mas que eu vou fazer Pelo Minecraft Wiggles 10 Pra quem que não sabe Aqui Assim que eu sempre tenho uma Engerman Ou perchei uma Engerman Não é igual aqui Não Ah cara que... Eu vou provocá-lo amiguinho Não Ah cara que... Eu vou provocá-lo amiguinho Não Não propôs em Terpil Infelizmente Quem sabe se o vídeo pega 15 likes galera Galera Na quarta-feira eu fizer live stream De novo mundo Quem sabe a gente passa live stream Para quem com os mobs Eu acho uma boa ideia isso E olha como tá ficando Tá ficando perfeito Galera a parte que a gente vai fazer Até no próximo episódio Tá? Que peguei esse over live stream Se vocês pegarem 15 likes Nesse vídeo Se pegarmos Mas no caso Se a gente pegar só 10 No episódio de quarta-feira A gente faz essa parte Se a gente tem que ficar Se não pegar nem 10 likes Siga comigo que vem assim Aí a gente faz essa parte Se a gente tem que ficar Tá? Vamos comer que a escura é 5 E aí Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Bom, agora é só você por cima e por fora tá acabado. A maqueira é cacabango. Vocês vão ver que vão buscar muita coisa pra fazer aqui na série nos próximos episódios. Então, vamos lá. Vamos sacar pra agora que foi isso. Aqui está a galera. Só vou dormir primeiro. No dia seguinte... Ficamos aqui, galera. A nossa casa. No próximo episódio eu farei a parte de dentro, tá? Como? Vamos fazer a opção que o primeiro e o segundo lugar é a escada que nós vamos fazer. Vou terminar esse episódio por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se você é novo, se inscreve no canal que me açuca muito. O primeiro computador. E aí... E aí... E aí... É...